Nós vamos arrastando o pé! Me leva, meu amor Me leva, me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor Me leva, onde você vai Eu quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Me dão pra você me levar Quero ir também Não me deixe aqui A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Não vou resistir Me leva, meu amor Me leva, onde você vai Eu quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Tá bonito, moça! Me leva, meu amor Me leva, onde você vai Eu quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor Me leva, onde você vai Eu quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Me leva, me leva Com você, meu bem Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui Perto de mim Eu seria feliz Mas como você vive A distância de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Me iria voltar Para acalmar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você vive A distância de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Me iria voltar Para acalmar essa dor Que está no meu peito A me machucar Quando alguém me perguntar Por que vou querer Não precisa a verdade esconder Diga que vou ter Porque eu te amo E vou ter porque eu te quero Sou louco por você E quando alguém Insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga o que seria E se você vive E sente minha falta De repente Diga o que você me aceitou E se você vive A gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama Esse dia a gente briga Esse dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama Veja como é gostoso É maravilhoso Uma vida a dois Eu mostro como a vida é bela Seja-se merelas Antes e depois Come o gosto do meu beijo Todo o meu desejo Todo o meu amor Como a que eu também te plomo E sempre renovo Todo o meu amor Como a que eu também te plomo E sempre renovo Todo o meu amor Vem, pegosa Vem, amorosa Vem, pegosa Cheirosa Gostosa Vem, pegosa Vem, amorosa Vem, pegosa Cheirosa Gostosa Gostosa Saborosa Quero com muito jeitinho Te fazer garimbo Antes de dormir Quero você Vem, pegosa Vem, pegosa Vem, pegosa Vem, pegosa Bem amorosa, bem vingosa, cheirosa, gostosa Bem vingosa, bem amorosa, bem vingosa, cheirosa, gostosa Bem vingosa, bem vingosa, cheirosa, gostosa